E a gente deu aí esses 10, 15 minutinhos de atraso para a gente ter certeza que todo mundo for entrando e tudo mais, né? 11 minutinhos de atraso, que meu computador está errado. A gente veio, então, bater um papo com o grande Júlio Brilha, que já está aqui com a gente. O Júlio trabalha na conta há 12 anos já, né, Mr. Brilha? Por aí. Se não, para mais. Além de professor na conta e trabalhar com a gente, o Brilha fez tudo que vocês podem imaginar, faz quadrinhos, faz ilustração, faz camiseta, faz publicidade, faz propaganda, foi professor de faculdade por muitos anos também. Então, quando o assunto é ensinar desenho, não tem pessoa melhor para conversar do que o grande Júlio Brilha. É um professor brilhante, a gente sempre fala isso. Como nome? Não tem como fugir, né, Mr. Brilha? Vai te perseguir para sempre. Sim. E a gente veio aqui conversar com vocês sobre algumas coisas. Um dos pontos é uma novidade que a gente está muito feliz em trazer. A novidade é que a conta agora vai abrir. Eu vou falar de já, porque aí a gente vai conversando e se a galera tiver perguntas sobre, eu já vou respondendo. E aí acho que fica mais legal do que eu ficar segurando vocês para falar a novidade e tudo mais. Então, a gente já tira isso da frente, né, Mr. Brilha? E se foca no que importa. Boa. A gente tem uma felicidade em dizer que a gente vai abrir uma nova modalidade de cursos. Os cursos anuais, dois deles, o curso de desenho, o curso de ilustração, agora vão ser também na modalidade híbrida. A modalidade híbrida é o nosso querido curso, a nossa modalidade X-Men, a nossa modalidade mutante. Todo mundo que se inscrever nesses cursos, eles vão poder ter tanto aulas em EAD, mas no último, na quarta semana, a gente tem um encontro presencial. Então, a gente resolveu trazer essa possibilidade para pessoas que às vezes não podem ir todas as semanas na escola, mas não gostaria de abrir mão, de ter um encontro com o seu professor. Então, o professor que dá aula em EAD vai ser o professor que dá os encontros. Então, no presencial, eles serão na casa da Quanta, ali na Vila Mariana. Às vezes, se você mora um pouco afastado, não fica tão difícil de ir, porque a gente sabe que tem... A gente sempre teve muito aluno que vem de outras cidades no sábado e tudo mais, mas a gente sabe que às vezes é muito pesado, tanto de grana quanto de cansaço. Então, a gente abriu essa opção aí para a gente poder ter o melhor ali dos dois mundos, né? Então, a gente tem o EAD e um acompanhamento todo mês, pelo menos, com o professor no ao vivo. E nesse acompanhamento, pode trazer tudo o que produziu na semana, vai ter aula, mas também tem ali a possibilidade do professor dar uma olhada em exercício, coisas que vocês produzem à parte, projetos, principalmente para a galera de ilustração, que tem um projeto, quer sentar e quer conversar. Então, essa aula ao vivo também pode ser uma abertura para vocês trazerem projetos que vocês estão produzindo, e o professor dá uma olhada ali. E também a gente escolheu fazer aos sábados, porque também é um dia onde a escola sempre tem atividade, então às vezes vocês podem vir, participar das atividades, às vezes consegue ainda bater um papo com outros professores que estão na casa. Então, acho que é uma tentativa da gente dar mais uma opção para a galera poder estudar com a gente. Então, essa é a novidade, se vocês tiverem dúvidas sobre, e quiserem conversar sobre, fiquem à vontade de mandar no chat. Estrebrilha, se apresente, fale sobre o que você vai desenhar, e a gente parte dali, pode ser? Bom, pode. Obrigado, Carol. Não pode. Obrigado, boa noite aí a todos. Eu vou falar muito brevemente, porque eu acho que eu me comunico melhor desenhando, e aí a gente vai falando sobre essa importância, né? Porque é legal aprender a desenhar, né? Que é uma questão que ainda a gente constantemente conversa aqui na conta, né, cara? Eu sou... Júlia, Carol falou bem, assim, eu já fiz um pouco de tudo, atualmente eu estou focando mais na minha carreira de quadrinista, especialista, especialista no mercado americano, histórias em quadrinhos, mas antes eu já tive um período aí de docência aí no ensino superior, dei aula em faculdade, da curso de design, arquitetura, publicidade. Minhas aulas sempre foram relacionadas com desenho, com projeto gráfico, né? A minha formação é de designer também. A minha grande paixão são os quadrinhos, assim, então desde muito novo eu sempre li e gostei de desenhar história em quadrinhos, e muito cedo eu respondi essa pergunta da live, assim, pra que desenhar, tipo, o motivo de eu estar vivo aqui, eu não consigo me ver fazendo outra coisa. Você como profissional, você como profissional deve escutar sempre quando fala, né, ah, eu sou desenhista, a segunda pergunta deve ser a mesma, dá pra viver disso? Dá pra viver disso, e desenhar, desenhar, pra que desenhar? O que você desenha? Mas você desenha e escreve? Tipo, só desenha? Né? Você faz mais alguma coisa, não pode ser. Você faz mais alguma coisa, né? Então, mas eu resolvi muito cedo que eu só ia desenhar mesmo, assim, então é isso, totalmente estou fazendo história em quadrinhos, e eu me enxergo como um desenhista, em primeiro lugar, assim. Então, eu acho que eu posso... E não é um problema, né? É, exato. É muito pelo contrário. É muito pelo contrário. Eu acho que, é... É, não sei, já dando uma das várias respostas possíveis, aí já, pra gente, né? Enquanto isso, eu tô desenhando. Eu tô desenhando... Fica à vontade. Tô desenhando híbridos. Vamos ver o que sai aí. Você quer dar uma dica? Ou você quer tentar começar e ver se a galera descobre? Será? Vamos... Como você quer. Boa ideia, hein? Escrevi uns híbridos aqui. Eu vou dar mais um tempo. Vamos ver. Tá. Quando... Vamos deixar. Essa parte pode deixar pro suspense. E aí eu tava falando, né? Sobre essa coisa do... Qual a importância de desenhar, e aí a gente pode até relacionar com essa ideia desse novo modelo de curso, né? Esses cursos híbridos aí, que eu acho que é uma sacada muito interessante, assim. Eu acho que faz todo sentido a gente investir nisso. Eu fico bem curioso. Eu acho que vão sair experiências interessantes. Eu acho que, assim, a primeira coisa, assim, por que é importante desenhar e pra que desenhar? Cara, desenhar, antes de mais nada, é uma linguagem, né? Então, a gente... Eu acho que é um dos maiores patrimônios da humanidade, né? Junto com a escrita... É mais ou menos do que uma linguagem universal. É. Então, assim, por que que é importante aprender a desenhar? Porque você vai ter contato com uma linguagem das mais ancestrais, antes mesmo da linguagem verbal, oral e falada, do alfabeto latino, enfim. A gente já desenhava, né? A gente... Exato. Enquanto espécie, né? Então, é uma manifestação muito importante, assim, do nosso pensamento, das nossas emoções. E é bem isso. Se a gente melhora o nosso jeito de desenhar, entende melhor o que é desenho, eu acho que a gente pensa melhor, né? Em primeiro lugar, a gente enxerga melhor o mundo, né? E se comunica melhor. A gente sempre... Você, como alguém que tá na conta, pode atestar. A gente sempre teve a filosofia de que pessoas criativas... Porque desenhar apura você ter aquele lance de criar boas ideias, pegar novos temas, como resolvê-los. Então, você se torna uma pessoa mais criativa e pessoas criativas resolvem problemas incógnitas de formas mais fáceis, melhores, trazem novas possibilidades, né? A gente acha ali outros caminhos, digamos assim. Aquele dito popular, ou entender o que é que eu desenho, né? Existe por algum motivo. A linguagem do desenho é muito poderosa, né? E nós precisamos dela. Ela é uma das grandes capacidades que um ser humano pode ter, além de ser uma expressão artística e ter infidelidades. E, no caso aqui na conta, tem um outro fator, que é o caso de que todo mundo que dá aula na conta, eu e os outros professores, meus colegas aí, amigos, são todos profissionais da área, né? Ou seja, pessoas que o desenho faz parte da vida, né? Sim. É o ganha-pão da galera. É o ganha-pão. É o que a gente faz aí cotidianamente, né? E muita gente nos procura nesse sentido e a gente pode ajudar a buscar uma inserção aí de como você pode usar o desenho profissionalmente. Tem umas áreas aí do desenho que a gente trabalha mais profundamente aí, que é quadrinhos, ilustração. Mas não é só isso, né? O público da conta é muito maior, né? Sim. É legal ver isso, né? O quanto o desenho, de certa forma, às vezes a gente mesmo, não posso dar isso com tanta certeza, porque eu não estava lá na data de fundação, só o Marcelo pode dizer. Eu também não. Mas eu acho que em determinado momento, nem eles mesmos, nem o Marcelo, o Marcelo Campos é o dono e fundador da escola, junto com o Otávio Cariel, eles não, acho que nem eles pensaram na época o quanto poderiam trazer outros profissionais. Por conta do background do quadrinhos e das artes aplicadas um pouco mais comuns, entre aspas, né? Acho que eles nunca imaginaram que ia ter tanto, por exemplo, tatuador na conta, ou tanto arquiteto, ou tanto engenheiro, ou pessoas que às vezes querem trocar de área, porque a gente recebe muita gente que teve esse ponto de vida, né? Que é bancário, mas sempre quer ser ilustrador, ou quer ser ilustrador por carreira secundária, tipo, ah, sou bancário, tô feliz com o meu emprego, mas eu gostaria de fazer um livro com o meu filho, meu, sabe, desenhar com o meu filho, ajudar nessa parte de alfabetização, ou voluntariado, a gente também já teve casos desse tipo, né? Então, a gente, hoje em dia, a gente olha também como desenho realmente pode ser usado em tantas áreas, tantas áreas convencionais, como arquitetos, engenheiros, engenheiros eletrônicos, até o que a gente considera o comum dentro da área, que são animadores, publicitários, publicitários não, publicitário depende... Isso muda, né? Isso acompanha, né? Isso vai mudando com o mercado, com o tempo, e a gente tenta sempre acompanhar, né? Sim, a gente tá sempre correndo atrás do mercado, e tudo mais. É, mas eu acho que isso é uma coisa muito forte, né? O desenho é essa manifestação, e é muito bonito ver que a gente tem um público que se renova, né? E até de um jeito inesperado, né? Tem desde jovens querendo conhecer mais de desenho, e entrar, e ter uma carreira, como tem pessoas já com família constituída, já com carreira profissional, muitos alunos assim, que não tiveram antes a oportunidade de desenhar, e agora querem desenhar, né? Exato. Por ele motivo. E é uma carreira que você pode... não é modelo, né? Você pode viver pra sempre de desenho, até você quiser. Os grandes desenhos... blá 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 blá... Os grandes quadrinistas, como o Kirby, o Alex Raymond, desenharam até seus 60, 70 anos. Nunca é tarde pra você entrar na carreira de desenhista. Isso que é legal também na área, ela não é... e ela também não é ligada a esse ponto do... Ah, você tá muito velho. Não existe muito isso, porque, na verdade, você ser um pouco mais velho, às vezes, é até melhor. Exato. Você vai ter uns macetes, que é o que a gente, às vezes, tenta ensinar pra galera na quanta, como viver esses macetes que é da área. Então, o legal também na carreira é isso, né? Se você... você pode entrar nessa área, na idade que quiser. Às vezes, a gente recebe muita gente nas redes sociais, comentando muito esse tipo... Ah, mas eu não desenho nada e eu tenho, sei lá, X anos. Sim. E eu não tenho talento nato pra isso. E um ponto que a gente sempre fala é o quê? Não existe talento nato. Ninguém foi agraciado com uma varinha divina na cabeça, falando... Ah, você... você desenha. Desenha. Tá aqui, tipo Arthur. Não é? É, não... Mas pra mão de pai, estaria mais pra mão de pai, então, nessa situação... Estaria. É engraçado, né? O desenho tem essa... Eu acho que até por ser uma habilidade e ser algo tão... Tão mágico mesmo, sempre foi ligado a essa coisa da magia, né? Como as outras artes, né? A música, a dança, cria muitas pessoas, o senso comum de que é algo que você recebeu esse toque de urino e você não pode adquirir depois, né? Mas, como linguagem, se você imaginar que desenho é uma linguagem, desenho é algo que nós fomos aperfeiçoando enquanto humanidade, né? Ao longo dos milênios. Exato. E é disso que a gente fala que a gente tenta ensinar, né? Ou ensinar a desenhar também é relativo, porque, de certa maneira, todo mundo já desenha, né? Exato. Todo mundo já desenha. Todo mundo, quando criança, ganha um caderninho e um conjunto de lápis e canetinha. É. Toda criança que é levada pro escritório do pai ou da mãe e tem que ficar ali sentada, a primeira coisa que alguém faz é dar um papel e um lápis pra ele e falar, ó, fica aí. Exato. Desenha aí. E brinca aí na escolinha, na pré-escola. É desenvolvimento de coordenação, é desenvolvimento neurológico, né? De aprendizado. Porque é realmente uma linguagem universal. Você não tem como fugir dela, né? Exatamente. E a gente vai cada vez mais pra uma... É engraçado que a gente começou com desenho, com civilização, começou conversando com desenho. E a gente tá indo pro desenho. É, então... Se você vai conversar, a gente vive de vídeo, a gente vive de imagem, a gente não vive mais de texto. As redes sociais, a galera não tá lá pra ler textão. É fato. Tem poucas pessoas que ainda tem, uma parcela das pessoas... Não poucas. Tem uma parcela das pessoas que ainda lê? Tem. E é muito legal. Mas a gente vê, estatisticamente, que isso tem cada vez mais diminuído. Então, toda empresa, toda área tem investido nessa ideia dos infográficos, nessa ideia de você ter um manual visual. Porque agora a gente saiu da linguagem de desenho e a gente tá indo pra... Ela é a que vai sobreviver qualquer situação. Sim. Porque é o lance da internet, da não... É um dos lances legais da internet. Exato. Exatamente. A gente sabe que tem muitos não legais. Mas este é um legal, que é você poder criar essa possibilidade da universalidade, né? Tá aí a galinha pintadinha que deu certo e foi fenômeno? Porque ela é só desenho. Sim. Né? Né? Então, é... Bateu uma mensagem aqui. Deixa eu ver aqui. É, pois é. Dúvida do Alexandre Mamura no chat. Será... Ih, perdi. Será que... Peraí, peraí, Alexandre, que a gente tá aqui... Sim, estamos num... Será que dá pra ir pegando uns filas mesmo, trabalhando ainda em outras áreas? Vixe! É o que a galera mais faz. Eu acho que é o começo de todo mundo, né? Eu comecei assim também, fazendo faculdade, trabalhando com auxiliar de escritório e já fazendo assistência de arte. De domingo a domingo, eu acho que é isso. Não tem... Olha, são pouquíssimas pessoas que eu conheço que começaram totalmente dentro, direto de alguma área artística. Acho que eu conheço o Montanaro, que é o João. Que começou novinho, né? Que começou... É, não tinha como ele estar em outro lugar, porque ele começou com 16 anos. É, começou novinho. Ele só podia ser jovem aprendiz, ele não tinha como pegar outros... Não tinha como estar em outro trampo. Exatamente. E... Cara, eu acho que de cabeça, assim, só me vem ele. E eu não sei se o Montanaro depois... Ele nunca... Que eu saiba, ele nunca trampou em áreas que não... Como um chadista ou coisas assim. Eu não acho que ele chegou a fazer agência, nem nada mais formal. Mas eu acho que todo mundo começa, né? Com algum trampo pra pagar as contas. Sim. E um freela na tentativa de ir aumentando o nome, aumentando a possibilidade. É que só viver disso, né? É. Tem que ter um planejamento, sim. Sim. Tem que ter... Sim. Tem que ter uma estratégia aí de conhecer o mercado. Se conhecer, sabe? Se testar. Sim. E... É assim mesmo. Tá corretíssimo o Alexandre, né? Esse ponto... Sim. Ela achando isso. Esse ponto, na real, que você falou, é muito bom. O ponto do planejamento de carreira. Sim. É um negócio muito legal. A gente recebe... Você deve ter visto muito nas suas turmas. Às vezes aparece um cara bem novinho. Uma mina bem novinha. Seja quem for. Bem novinho. Que tá no começo. E entra com uma... Com uma ideia específica. Ah, eu tô entrando porque eu vou trabalhar com animação. E é só isso. E não... Mas como é que você vai chegar ali? Ah, não. Mas não sei. Ou depois só quer fazer coisas que, tipo... Sei lá. São... A gente acha muito legal as pessoas terem sonhos, obviamente. Por favor. Sonho. Eu acho que a gente... Todo aluno que entra... É um potencial cara que vai trabalhar na Pixar. É um potencial cara que vai publicar na Mario Galaxy. É alguém que tem potencial. Vai fazer... Ganhar o Eisner pelo próprio quadrinho. Seja o que for. Mas... É legal ter... Um note de como chegar. Ter uma metinha. Ter uma meta. E ter uma metona. Sabe? Essa ideia que o Júlio falou de planejamento de carreira. É... Acho que... Um dos melhores conselhos. Né? Que quando a galera entra na escola pode ter. Sim. Eu acho assim... É... Eu acho que isso é muito importante. Eu sou professor do curso de história em quadrinhos, né? Sim. E olha só. Tenho 40... Vou fazer 42 anos. E olha... Acho que a primeira vez... É que vocês não estão vendo. Porque a câmera dele está fechada. Mas ele tem cara de 32. Obrigado. É... 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 Minha genética. Ó, brilhante. É... Mas assim... É... Mas assim... Eu sou pequenininho? Então... Depois... Se quem tiver aí uma tela grande vai ver que eu não pareço. Tenho a cidade toda. Não parece. Mas assim... É uma coisa de... Dois anos pra cá, após pandemia, que eu comecei a pegar quadrinho mais regularmente a ponto de tornar a minha renda principal e a parte principal. Porque até então, desde 2000, eu produzo quadrinhos, só as quadrinhos. Tem quadrinho independente, quadrinho institucional, corporativo, storyboard, mas sempre foi um esforço pessoal de entrar dentro disso, de correr atrás. E isso vai acontecendo. Cada um tem seu caminho, né? Cada um acaba encontrando aí possibilidades, né? E... Sim. Às vezes essas possibilidades são geográficas, né? Até não alheias à sua vontade, né? Sim. E tem de tudo. Tem de tudo. Eu acho que... Quando... Uma das coisas legais da Quanta de estudar com pessoas que também são da área é de perceber que tem que ter esse conhecimento, conhecer a área, conhecer as pessoas, fazer o famoso networking e tal, mas também aceitar que algo inusitado pode acontecer, faz parte da escola, inclusive, né? Sim. Tem uma coisa que a gente sempre fala, é isso. Você tem que estar, Bé. Acho que isso é legal. O planejamento é importante. Ele é imprescindível. Você tem que ter alguma ideia. Mas esse lance é legal. Existe em algum momento que talvez você decida que você não quer aquele planejamento. Você quer outro. Exato. E tá tudo bem. Pode acontecer por conta de algo externo. Sim. Alguma coisa te leve para outros caminhos. O próprio Marcelo comenta muito. O Marcelo, pra quem não sabe, ele é o primeiro brasileiro a publicar no mercado americano, né? Foi o primeiro a pegar o título. E ele comenta que, por mais que ele sempre amasse, não era aquilo que ele tinha planejado no começo. Porque não era uma possibilidade. A possibilidade foi se apresentando à medida que a carreira foi indo em frente. Ele queria trabalhar com quadrinhos. Ele queria trabalhar com desenho. Tanto que ele trabalhou muito tempo na Abril. Mas foi dentro da Abril que ele conseguiu ter a possibilidade de fazer a ponte. E ir para áreas internacionais. Até aquele dado momento, era se trabalhado apenas com a ideia de fazer as coisas dentro do Brasil. Dentro das possibilidades nacionais. Você ainda pensar que numa época onde não era todo mundo que aprende inglês. Não era tão fácil. Não tinha tanto curso. Então, aconteceu. Ele era quadrinista, era quadrinista. Mas o fato de poder pular para outras áreas veio de uma possibilidade extra. Então, isso é legal. Existiu o planejamento, sim. Mas, ao mesmo tempo, no momento que apareceu trocas, sejam pequenas. Como, tipo, trocar regionalmente, como foi a dele. Mas, às vezes, existem grandes. Como alguém que entra querendo fazer quadrinhos e sai querendo ser tatuador. E está tudo bem. Acho que isso é legal mesmo. É um ponto muito importante. O planejamento de carreira, principalmente, dentro da área, pode ser flexível também. O importante é tê-lo. Mas, para onde ele vai te levar? Olha, eu falo isso bastante para a minha turma de quadrinhos, né? Porque esse é um assunto recorrente no curso de quadrinhos também. Porque, né? Um quadrinho, assim como o rock e a música, está sempre moribundo, né? Está sempre para morrer. É aquele mercado que você não sabe. Está sempre moribundo. E eu até falo, olha, eu acho que não vai morrer. Nada indica que vai morrer. Está mudando, né? Como sempre mudou. Nunca se mantém em títulos por mais de 10 anos. Pois é. São avalanches nos quadrinhos. Exato. Tecnológicas, econômicas, de todos os fatores. E a conclusão para eu chegar é a mesma que a gente estava falando aqui agora. Eu, por exemplo, muitos novos caíram para mim. Assim, eu não me imagino sem fazer história em quadrinhos. Então, pode acabar o mercado de quadrinhos. Eu vou dar um jeito de fazer isso de outra forma. Só por prazer ou só porque eu quero. Só nas horas vagas. Porque antes de qualquer coisa, é algo que nutre no meu dia. Me satisfaz, sabe? É um jeito de se comunicar. E eu acho que para quem gosta de cinema, para quem gosta de animação, para quem gosta de ilustração, conhecer a linguagem dos quadrinhos é um negócio poderoso. É muito legal, né? Independente do padrinista. Sim. Porque é o que a gente estava falando. É uma linguagem, né? É uma forma de linguagem. E o legal é que a gente sempre vê... Uma coisa que eu achava muito engraçada que a galera comentava e eu via muito... Eu não sou quadrinista, então eu nunca senti isso na pele, mas eu vi a reação de vários quadrinistas à minha volta, que era sempre quando vinha o comentário de... Ah, mas quadrinhos é tipo cinema ou é literatura? E todos os quadrinhos já falaram... Não, é uma linguagem própria. É quadrinhos. Porque você está combinando... E não é a combinação de um com o outro. Não, não. Ele é próprio. Ele tem os seus elementos, ele tem a sua estrutura, ele tem o seu objetivo, ele pode ser de várias formas. Não é assim que funciona. Ele não é um gueto. Ele é uma linguagem. Isso é legal. Eu acho que é muito importante. Eu acho que existe um problema com o quadrinho. Eu acho que o quadrinho, ele é sempre colocado de escanteio e por isso que o mercado está sempre tão... Porque a galera não consegue entender como é legal a leitura do quadrinho. Eu convivo com quadrinistas muito talentosos. Muitos não. Todos. Eu não cruzei com nenhum quadrinista não talentoso. talentoso na conta, talentoso de esforçado, não talentoso de dádiva. E eles sempre foram legais em me mostrar essa ideia do elemento, do ritmo, da calha, de como aquele quadrinho... Não é só fazer vários quadrinhos numa página e organizá-los. Ele é... Esses quadrinhos, eles falam alguma coisa. Eles estão ali naquele formato por um propósito. Eles são jogos de câmera. Eles são para causar impacto. Eles têm recortes. Eles são molduras. Eles são experimentais. Porque o lance legal é isso. É você entender aquela visão daquela linguagem. O balão, a letra, a expressão. O sangrado, o não sangrado. É... E a gente não tem muito quem possa, desde o começo, te mostrar que aquilo ali é muito legal. E eu acho que é por isso que, às vezes, o mercado fica nesse gueto. O que é muito triste, porque você vê que, em outros lugares, os quadrinhos estão muito nessa parte da autorização. Aqui no Brasil, a gente nota que tem se tentado inserir formas de quadrinização na alfabetização dos mais pequenos, dos pequenininhos, né? Dos pequenos. E isso é muito legal, né? Porque é realmente uma linguagem muito boa para você alfabetizar alguém. Porque você tem a imagem, você tem texto, você tem ritmo, você tem a ideia da virada de página, do clímax. Então, ela é uma linguagem que a gente, talvez, nunca tenha tido um mercado legal, porque quantas pessoas não falam que foram alfabetizadas pelo Maurício? Quem não fala? Todo mundo que lê Maurício de Souza, que está mais velho agora, a primeira coisa que falar é que eu me alfabetizei com o Maurício de Souza, com a Herminha, né? Por isso que todo mundo ama esses personagens, porque eles são uma parte muito importante. Porque foi dado, ele conseguiu se inserir, ele é o único cara que conseguiu se inserir no mercado brasileiro de essa forma, né? Não tem como negar. E isso, ele foi a quebra de quase todos os paradigmas, né? Do mercado brasileiro de quadrinhos. Então, é uma pena, mas a gente dá conta, espera que a galera... A gente está incentivando que a galera leia mais quadrinhos. Espera, uma pergunta minha agora, hein? Vai ter curso de quadrinhos nesse formato híbrido? Como que está sendo pensado nisso? A gente vai... A gente está pensando em fazer ele. A gente colocou primeiro os dois cursos que são mais procurados, que é desenho e ilustração. Mas a vontade é que, pelo menos, até o ano que vem, a gente tenha tanto quadrinhos quanto desenho ano 2, no híbrido também. Porque a gente sabe que quadrinhos também é um formato legal para botar no híbrido, porque a galera tem projeto. A galera que está no... Todo mundo da sua turma, os formandos fizeram aquele quadrinho super legal. Tinha o ticket, né? É, o ticket que saiu... A galera pode dar uma olhada na internet, inclusive. Está à venda, não está? Está à venda, está à venda. Eles fizeram uma pré-venda no Catarse. Eles estão correndo atrás daí. Eu acho que está na Amazon, se eu não me engano. É, eles estão correndo atrás. Tem uma procurada. É um... É muito legal. E os projetos... Os quadrinhos podem... Os alunos de quadrinhos podem se beneficiar com o híbrido muito por conta disso. Porque a galera consegue, às vezes, trazer projetos e montar ali em grupo ou individualmente, traz projetos de casa, né? Então, a gente pensou muito nesse formato híbrido com esse foco, sabe? O foco da possibilidade de pessoas que têm o projeto. Porque a gente sabe que já é difícil você tocar um projeto sem estar num curso. Quando você está sozinho, você conseguir aprender, entender, editar, já é difícil. É bem difícil. É muito difícil. E o legal do híbrido é que, pelo menos, além do incentivo de você ter a aula no EAD, você tem o contato ali pessoal. Para você poder mostrar e falar, ó, está aqui aquilo que eu te mostrei pela tela. O que você acha, entendeu? Às vezes, dá o incentivo da galera colocar na planilha e falar, não, daqui três semanas eu vou encontrar, vou deixar tantas coisas prontas para poder mostrar, sabe? Acho que tudo isso foi muito pensado. A possibilidade de você colocar um projeto no começo do módulo, no começo da primeira semana, e à medida que a pessoa for desenvolvendo, ela vai encontrar, tipo, ah, não, eu tenho um prazo. Então, se você tem um prazo, geralmente, a pessoa faz. Sim. É difícil você estar com o prazo. Não, eu vou fazendo o quanto dá. O legal de você fazer isso, de você pôr prazo, de você pôr alguma coisa assim, é que também te incentiva a você ser mais disciplinado. Sim. Então, às vezes, o híbrido pode também ajudar nesse ponto, de você ter a lição de casa para levar naquela aula que você considera mais especial, porque ela é aula presencial. Sim, eu acho que você falou um negócio muito legal, porque dentro desse formato, assim, eu acho que ele vem a pegar um pouquinho dos dois mundos, né, o que tem de legal nos dois mundos, né, porque o EAD, né, eu tô atualmente como professor do EAD, né, tem muitas comunidades e tal, mas o que a gente mais sente falta no EAD é essa... Pessoalidade, né, fica muito impessoal, né, é, querendo ou não, o contato ali físico no local, tem um feedback ali no ato, né, é uma coisa muito diferente, é muito diferente. É, e é legal, a gente sabe que, às vezes, a pessoa não pode vir, né, infelizmente. A gente acha muito legal que o EAD trouxe essa ideia de você poder, essa ideia não, a capacidade de você chegar onde... você mesmo teve alunos de fora do Brasil, né, aluno do Japão, aluno de Portugal, é... então é muito legal essa ideia do EAD e a gente acha, cara, foi uma das poucas coisas que a pandemia trouxe que ficou, né, é... graças a Deus... Um parênteses, esse projeto que nós mencionamos aí dos meus ex-alunos, né, que começou aí no curso de quarentena aos sábados, o Ticket, ele só foi possível por causa do EAD, porque é, são dois alunos de São Paulo, Thiago e Stéfano, tem um que mora em Recife e a outra mora em Portugal. A Juliana mora em Portugal. Então, mas não teria como se encontrarem. Exatamente. E eles continuaram pós-curso. Não teria, mas seria muito caro. Exatamente. Seria bem difícil essa junção aí de talento, né. É, então... É muito legal. Isso é o legal do EAD, a gente acha muito legal a gente se conectar com o Brasil. É uma coisa que a Quanta sempre gostou, tanto que a gente tem um projeto que agora dá pra voltar a se discutir, né, que é o Quanta Viaja, que a gente foi aí pro Rio, a gente foi pra Brasília, que a gente sempre faz em parceria com outros lugares no mundo, então se você é de outro lugar, se você está vendo essa live e você é de outro lugar, porque não de São Paulo, onde a Quanta está, você gostaria de levar a Quanta pra esse lugar? Manda um e-mail, porque a gente sempre faz parceria com... antigamente a gente fazia parcerias com outras escolas, ou com ONGs, ou com centros culturais, que gostam de trazer cursos e a Quanta vai. A gente é super feliz com a ideia de... Aliás, era uma das coisas que a gente mais gostava, os workshops que a gente fez, tanto no Rio de Janeiro quanto em Brasília, foram... foram o máximo, assim, foram super legais. Foram bem marcantes, né. E eu já estava na escola... A gente, cara, do Rio de Janeiro a gente chegou a fazer um pouco mais, porque foi um curso de férias. Estava a semana, né, com os alunos. E a gente tem um carinho especial pelo Rio, por conta do Marcelo ter morado lá há um tempo, né, e o Rio é lindo, não tem como não negar, né, é a cidade maravilhosa. A gente sabe que está com alguns problemas, mas ela nunca vai deixar de ser a cidade maravilhosa que ela é. E a gente ficou uma semana com os alunos naquela época. E, cara, foi uma experiência, assim, incrível. Porque a gente conseguiu conhecer artistas de lá, e a gente conheceu gente muito boa presencialmente, não pelo Instagram, não pelo... na época tinha ainda os Birrense e tal. E, ao mesmo tempo, eles ficaram muito felizes de conhecerem outros artistas, porque às vezes a comunidade não consegue se juntar. E o que é muito legal quando a gente faz o Quanta Viagem é essa possibilidade de você juntar, às vezes, uma comunidade que estava um pouco espalhada, mas aquele evento junta todo mundo, sabe? Então, o legal do híbrido é que a gente vai tentar juntar um pouco mais de comunidades que talvez estejam um pouquinho longe, mas podem vir de vez em quando. O EAD junta a galera que está muito longe, e não seria muito possível. Mas tem essa agora nova opção, que é legal. É uma coisa que a gente sempre gosta. A gente sempre gosta de juntar a galera, você sabe disso. Então, a coisa que a gente gosta é todas as casas da Quanta Cheia, sejam elas virtuais, físicas, filosóficas. Muito bom. Um pouco mais do curso de quadrinhos, rapidamente, em linhas gerais, você vai encontrar muitas outras informações no site, até tem vários bate-papos sobre quadrinhos aqui no YouTube da Quanta, mas o curso de quadrinhos é um desses cursos, é o curso mais antigo da escola, foi o começo de tudo, e a partir daí a coisa foi se desdobrando, né? E é um curso voltado justamente nisso, em falar da linguagem dos quadrinhos, tanto no presencial quanto no EAD. Nossas turnos aí seguem a mesma proposta, temos aí vários professores, eu sou um dos professores, temos o Otávio Cariello, o Maurício Leone, a Marjorie, é Yoko Miso, eu sempre, a Marjorie Yoko. Eu sou o pé com o primeiro. Marjorie, se eu errei esse sobrenome, me perdoa, Marjorie. Não, tá certo, é Yoko mesmo. É Yoko, né? É Yoko. Ela assina como Yoko, isso. E, assim, todos os professores são quadrinistas, cada um com um repertório próprio, com uma visão bem específica dos quadrinhos, e nós, no curso, se você olhar, o conteúdo é todo voltado para falar de narrativa visual e da linguagem dos quadrinhos. Justamente o que a Carol estava conversando aqui, eu acho que aqui no bate-papo a gente já meio que deu a letra até da nossa preocupação com o curso, né? Que é mostrar o quanto o quadrinho é uma linguagem e quais são as características da sua linguagem, né? Que não é cinema. Tem algumas similaridades, tem suas influências com o cinema? Tem, mas tem também com teatro, com literatura, mas não é nenhum deles. É uma linguagem, é um meio de expressão, um autônomo e próprio e com características, inclusive, únicas, assim. Então a gente fica muito em cima disso, sabe? Sem falar da questão de mercados, né? De acompanhar os projetos pessoais dos alunos, de ajudar os alunos que têm algum tipo já de iniciativa autoral, né? Isso é uma vertente muito forte nos quadrinhos, e a gente dá sempre essa força aí, né? De ajudar o pessoal a conseguir fazer acontecer seus projetos aí, né? Seja durante as aulas ou até após. Então, sim, é mais ou menos o que a gente pensa também no curso de ilustração, né? Acho que o curso de ilustração tem também por trás essa preocupação de apresentar, né? O fazer, né? E ajudar o pessoal a se encontrar, né? Sim. É bem interessante nesse sentido. Vale a pena ir. Eu esqueci o nome da pessoa que perguntou, mas, pô, é um curso que eu acho... Eu também espero que agora eu tenha conseguido ouvir. Desculpa, gente, mas faço um vídeo para vocês nos comentários. Mas quem tem a pergunta foi Vitor Donada. Então, Vitor, eu sou suspeito para dizer, assim, mas eu acho, honestamente, um curso fundamental, assim. Quem quer conhecer história em quadrinho, vale bem a pena correr atrás aí, conhecer um pouco a proposta da quanta, sabe? Como linguagem, as histórias em quadrinhos são incríveis, assim. E aqui na escola é uma das... É um dos nossos... É o xodó. É o xodó, sabe? É exatamente isso aí. É o xodózinho, então... É o xodó da... A gente sabe que... Desculpa. Não, pode... A gente sabe que desenho sempre vai ser o fundamental e o estrutural e é sempre o carro-chefe da escola. E é o curso que a gente acaba sempre mexendo mais. Tem isso muito legal. Os cursos da quanta, eles sempre são... Isso que o Júlio falou de... O artista está sempre correndo atrás do mercado, porque o mercado muda e a gente muda junto. Os cursos da quanta também sempre têm essa característica de mudar junto com o mercado. Então, toda vez que o mercado muda, os artistas mudam, a gente muda. Sim. Mas o legal é que, independente do que a gente valda ou mudar, o curso de quadrinhos e o curso de ilustração, como você comentou, eles sempre vão dar a base estrutural para você entender a linguagem e você poder se adaptar para qualquer outro meio. Não é o meio que importa. É a estrutura da ideia que importa. É a estrutura da linguagem que importa. Você pode... Ela é transmissível. Não é a ferramenta, mas sim o aprendizado. E o curso de quadrinhos sempre... A gente estava falando que ele é o xodó. Ele é o xodó porque... Cara... É a raiz da quanta. Não tem como fugir. Tá bom. Mr. Brilha, eu te cortei há um tempo atrás que foi o que você estava comentando que eu comentei que uma galera falou sobre cópia. Aí entrou a pergunta e eu cortei. É verdade, né? Tem até esse ponto aí da cópia, né? Pois é. Da cópia. Então, é que o pessoal confunde muita coisa. Você acha que... Pode falar. Eu vou jogar a pergunta para a gente começar desse ponto. Boa. Você acha que escolas de arte ou artistas só copia? Ou a gente só ensina cópia? Olha... Eu... Eu acho que não, né? Eu acho que não. Você agora, por exemplo, não está copiando. Eu estou pegando uma foto. Estou exatamente reproduzindo essa foto. Então, né, cara? Exato. Isso é um ponto interessante, né? Porque vem dessa ideia, né? De que... O que é um desenho legal, né? Que é um desenho que parece com foto. Que é um desenho que precisa ser, de certa maneira, realista, né? É fotográfico, né? Então... Tem a cópia do estilo e tem a cópia do... Ninguém consegue ter uma ideia original. Tem vários níveis de cópia, né? Tem vários níveis de cópia. Se você for imaginar, né? Que... É... Eu estou me inspirando aqui. Se vocês quiserem ver até a minha referência, eu mostro aqui, ó. Está aqui, ó. Esse elefantinho aqui. Revelando o Swift... Essa referência... Híbridos. Do Swift 2. Que é uma série. E também é uma história em quadrinho. Criada pelo Jeff Lemire. Quem não conhece, é bem bonitinho. São crianças híbridas. É linda. É um... E tem... A série da Netflix é linda. É. É um chuchuzinho, a série. É um chuchuzinho. É um chuchuzinho. É um chuchuzinho. Então, é... Eu, de certa maneira, estou olhando para essa foto e... Estou aqui me apropriando de algumas informações visuais, obviamente. Mas... Sim. Copiar no desenho... É uma coisa... Mas aí o nome disso é cópia. O nome disso é referência. É uma referência, né? Referência. O mais próximo da cópia é o que a gente faz quando faz estudos de observação, né? Quando a gente tenta, de certa maneira, interpretar um objeto, um tema visual, de preferência do mundo real. Mas também pode ser o desenho de outro artista, pode ser o estilo de outro pintor, né? Isso nós estudamos, sim. De fato. A observação, ao invés de pensar na cópia, faz parte, sim, do jeito de se aprender desenho. Mas é esse que é o ponto, né, Carol? Não é o ponto de chegada. Exato. É o ponto de partida pra você estudar. Mas não é o objetivo final, né? O objetivo final não é copiar. O objetivo final não é copiar o negócio que já existe, né? Sim. Mas... O que eu acho engraçado é que a gente tem aulas tecnicamente muito longas. A gente acha que é curto porque a gente sabe que daria pra dar aulas muito maiores. Ou de muito mais duração. Os cursos anuais da Quanta, eles têm um ano letivo. Então, tanto o curso híbrido, quanto o presencial, quanto o EAD, eles são por um ano, né? Com férias em julho e dezembro. E são uma vez por semana. E essa é uma vez por semana. Se você faz durante a semana, são três horas. Se você faz aos sábados, que são as aulas que o Brilha dá, são de quatro. E quatro horas é muito tempo, porque são quatro horas seguidas. Obviamente, sempre tem uma pausinha pra tomar um café, pra levantar, pra dar uma arrumada nas pernas, né? Dá aquela circulada na cabeça. Porque quatro horas é muito tempo, mas ao mesmo tempo a gente sabe que quatro horas é pouco. Não é a gente tanto que a gente fala, cara, quatro horas não pode ser tudo que vocês fazem durante a semana. Vocês têm que ter o tempo todo, o tempo todo que seja possível, obviamente, dentro da rotina de cada um. Mas ainda assim, o tempo todo. E eu fico imaginando, se a galera que comenta isso de Ah, a escola de EAD se ensina a só cópia, ou a copiar. Acha que a gente passa três horas, quatro horas sentado, copiando. Pois é, se for parar pra pensar na quantidade de cursos da quanta pessoa ficaria cinco anos tendo curso, Cinco anos copiando coisa, só copiando, só copiando, só copiando coisa, copiando, só... Cinco anos... Cinco anos só desenhando um átimo, copiado. Ninguém nunca criou nada, seus alunos fizeram aí um trabalho super legal, passaram um ano só copiando. Só copiando. Só copiando. Exatamente. Eu acho engraçada a ideia de alguém pensar isso. Poxa, você realmente acha que você vai lá uma vez por semana e passa três horas, ou quatro, copiando algo? Se fosse realmente assim, pô, era mais fácil comprar um monte de carbono. Pra que desenhar? Aí sim seria... Pra que desenhar, mano? Exato. Aí sim entra o tema, pra que aprender a desenhar se você gosta de ter um carbono? Exatamente. Mas o ponto é que a gente é... Aliás, uma das coisas que a gente é extremamente contra é copiar, usar referência, isso que o Júlio falou de estudar estilo, estudar traços. A gente sempre comenta, claro, e é sempre parte do processo, porque é uma forma de aprendizado comum em qualquer área, tanto de alfabetização quanto de qualquer outra coisa, né? Você mímica algo, né? Mas mesmo quando a gente dá a referência, ou mesmo quando vocês, artistas, né? Estão sentados e usam de referência, nada fica igual. Sim. Porque você coloca depois uma ideia gráfica diferente em cima. Por exemplo, a sua referência não tem absolutamente nada a ver com o que você desenhou. Tem a ver? Tem. Tem o híbrido, tem o personagem do elefantinho, tem o menininho, tem o menininho híbrido meio gatinho, meio castor. Mas não está igual. Não. Não é a mesma coisa. Exatamente. Então é engraçada a ideia disso, né? É. Eu acho curioso até que vem sempre um pensamento próximo da ideia da receita de bolo, né? Como se o processo de aprender a desenhar fosse tão esquemático, assim, do tipo, né? Não. Exato. Então você precisa pegar tais poses, tais assuntos. Ó, copia. Copia essas imagens aqui que você vai aprendendo a desenhar, entendeu? É engraçado que a gente vê muito essa ideia de como é difícil às vezes, por conta, talvez, dessa peculiaridade que você comentou da área, das pessoas acharem que é uma área como música, como qualquer parte de artes, né? Que a galera acha que é dádiva ou não foi só esforço, foi realmente um momento multipyton. Então, as pessoas, elas realmente acham que dentro dessa situação, mesmo sendo assim, você tem essa fórmula. Ah, quem está disposto a aprender, falar, não, é dividir um corpo em sete cabeças e é isso, e a gente entende isso, então tá certo, eu já sei. E não é, a gente tenta mostrar tantos macetes pra você entender como é o dinamismo. Você tem um curso ótimo de anatomia nas férias agora, que explica muito isso, o dinamismo da figura humana, porque a gente faz a anatomia comparada pra você entender o quanto o corpo humano pode se parecer com outra coisa, ou se, ou responder, né? Então, é engraçado você pensar que o pessoal, às vezes, realmente acha que nada disso existe. É, exato. Pra fazer que não tem um conteúdo. E o jeito de olhar é diferente, né? Você vê como isso ainda é importante, né? Eu tô pegando essa onda no curso de anatomia, você falou agora, até me lembrei, né? Vira e mexe no curso de anatomia lá, nós temos alunos, alunas que são da área da saúde, tem médico, oftalmologista, e nós temos sempre grupos, assim, né? De discussão, e eu lembro que até um dos recentes teve uma que a doutora, eu não vou lembrar o nome dela, oftalma, e ela adorou, oftalma, oftalmologista, mas da área estética, então especializada em oftalmética, e, enfim, super curioso, até eu abri pra ela falar um pouco do que que ela fazia, né? Enfim, só que aí virou um bate-papo, trocando influências, assim, e passando referências pra turma, ela começou a mandar uma série de materiais ali, que são da área de saúde. É, é muito legal, só que aí eu tive que dar um alerta pra ela, falar, olha só, eu dou aula de anatomia, tô falando de músculo, tô falando de osso, mas eu faço mal com sangue, eu desmaio, tá? Então, algumas imagens que ela mandou, me deu uma tremedeirinha, me deu uma coisa, porque a anatomia pode... Me deu um let's by, eu vou ensinar um let's by. Interpretação visual, entendeu? Eu tenho que fazer esse parênteses, eu não gosto de ver carne humana aberta, assim, não, eu não abriria um cadáver, entendeu? Por favor, não faça isso, afinal, eu não preciso. Ah, Davi te fez, legal, ele fez por mim, eu não preciso. Eu vou ficar no sketch aqui dos híbridos, mas... Ficou lindo. Depois eu dou um tapinha de cor, dou uma finalizadinha, eu vou postulando nas redes. Por favor. Ficou bem? É uma pequena, singela homenagem aí a essa nova modalidade, né, de aula. A nossa modalidade... Híbrida. A gente deu vários... Teve uma época que a gente deu vários nomes, modalidade híbrido, modalidade X-Men, modalidade Darth Vader, com satualidade. Modalidade Darth Vader, muito bom. É, porque ele é híbrido, né? É verdade. É verdade. Modalidade Robocop, porque ele também é metade humano, metade máquina, né? É o melhor dos dois mundos. Então, fica aí, é a nossa modalidade mutante, aliás, que a gente tem muito carinho, porque todos esses mutantes, a gente tem muito carinho por eles. Lucas, tem mais alguém? Tem mais alguma questão, exato? Não, não. Não? Beleza. Galera, se vocês quiserem, querem falar ou comentar sobre qualquer coisa, fiquem à vontade. Não precisa ser só perguntas sobre o curso. Então, eu vou também deixar, então, os últimos recados que eu tenho dessa parte mais burocrática, né? O curso híbrido que está em lançamento agora, então, durante esse mês, o primeiro mês, ele estará em preço, em valor promocional, ele estará com desconto, e as primeiras 15 matrículas ganham 15% de desconto extra, e as 15 primeiras matrículas ganham a pasta que eu comentei, que é uma pasta muito legal. Então, ela também será dada para as 15 primeiras pessoas. O curso será dado aos sábados, o de desenho será dado no sábado de manhã, que é no horário das nove a uma hora da tarde, e o de ilustração será dado no período da tarde, que são das duas às seis. A gente tem um calendário especial, então, toda quarta aula do mês, ela é presencial, como eu havia comentado no começo do bate-papo. Ele vai ficar nesse preço só por esse mês, que é o mês de lançamento. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o curso, ou sobre como é o curso de desenho, como é o curso de ilustração, fiquem à vontade. A gente tem no nosso WhatsApp as meninas da recepção e da secretaria, elas podem ajudar vocês com esses conceitos, mas tem algumas explicações também no nosso site, que é quantacademia.com. Se você for na barra cursos, você encontra sobre todos os cursos da quanta, tanto é AD, quanto presencial, quanto agora o híbrido. Acho que é isso. Acho que eu não esqueci nada. Boa. Não sei. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre, e acontecer de vocês tiverem dúvidas após essa live, não tem problema, como eu comentei, podem entrar em contato. Sigam a conta nas redes sociais, porque a gente posta muitas coisas legais que estão rolando, inclusive, tanto coisas presenciais, quanto coisas em EAD, né? A gente também tem alguns conteúdos legais, a gente mostra o sketchbook da galera. Aliás, me serviria, tá na hora de você mandar essas redes sociais, o sketchbook pra gente postar? Tá. Eu tenho que... A gente mostra o sketchbook dos professores, faz perfil, indica coisas, conta todas as atualidades da escola por ali, então vale a pena seguir a gente, a gente também libera às vezes materiais extras, como ebooks especiais, a gente faz bate-papos, lives como essa, a gente faz algumas fechadas fechadas, como vocês estão aqui, mas a gente também faz algumas livres, que são no nosso YouTube, visitem o canal do YouTube da Quanta, tem muita coisa legal, tem muito material de aprendizado, inclusive alguns com o Mr. Brilha, sobre os cursos dele, tanto de quadrinhos, quanto de desenho no 2, quanto de anatomia de férias dele, então não percam. Então, Mr. Lucas, se ninguém tiver nenhuma mais questão, se quiser, pode encerrar. Sim. Show. Só queria agradecer também, viu, Carol? Ah, fica à vontade. Obrigado aí pelo convite. precisando só chamar, se precisar de alguém pra bater um papo aí, sobre teorias da conspiração e desenhar em cima de trocadilhos, pode me chamar, a gente vai fazendo. É uma especialidade da casa. É uma especialidade da casa. Espero ter ajudado aí, excluir até algumas dúvidas do pessoal e muito feliz com essa iniciativa, viu? Vai ser bem bacana, eu acho que a gente vai aprender muita coisa legal aí com essa nova possibilidade e é isso, vem aí, vem estudar com a gente, né, gente. Valeu. O prazer é sempre nosso, se tem uma coisa que a gente curte muito é bater um papo com você, então, é verdade, a gente sempre, é sempre legal, é sempre enriquecedor, por muitos motivos, não só pelas teorias das suspirações malucas que a gente traz, e que eu trago, no caso, mas é isso, muito obrigado pelo tempo, por tudo mais, não deixem de conferir, Mr. Lucas, do planejamento de carreira, é um negócio muito legal, a gente recebe, você deve ter visto muito nas suas turmas, às vezes aparece um cara bem novinho, uma mina bem novinha, seja quem for, bem novinho, que tá no começo e entra com uma ideia específica, ah, eu tô entrando porque eu vou trabalhar com animação, e é só isso, e não, mas como é que você vai chegar ali, ah, não, mas não sei, ou depois só quer fazer coisas que, tipo, sei lá, são, a gente acha muito legal as pessoas terem sonhos, obviamente, por favor, sonho, eu acho que a gente, todo aluno que entra, é um potencial cara que vai trabalhar na Pixar, é um potencial cara que vai publicar na Mario, se, é, alguém com potencial vai fazer o, ganhar o Eisner pelo próprio quadrinho, seja o que for, mas, é legal ter um note de como chegar, ter uma metinha, ter uma meta, e ter uma metona, sabe, essa ideia que o Júlio falou de planejamento de carreira, é, acho que, um dos melhores conselhos, né, que quando a galera entra na escola, pode ter. Sim. Eu acho, assim, eu acho que isso é muito importante, assim, eu sou professor do curso de história em quadrinhos, né, sim, e, olha só, tenho 40, vou fazer 42 anos, e, olha, acho que a primeira vez, é que vocês não estão vendo, porque a câmera dele está fechada, mas ele tem cara de 32. Obrigado. É, é, é a minha genética. Ó, brilhante. É, mas assim, é uma genética muito boa. Tô pequenininho? Então, depois, se quem tiver aí uma tela grande, vai ver que eu não pareço, ter essa idade toda. Não parece. Mas, assim, é uma coisa de dois anos pra cá, pós-pandemia, que eu comecei a pegar quadrinho mais regularmente, a ponto de tornar a minha renda principal, e a parte principal, porque até então, desde 2000, eu, 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 eu produzo quadrinhos, só as quadrinhos, quadrinhos dependentes, quadrinhos institucional, corporativos, storyboard, mas, é, sempre foi um esforço pessoal de, de entrar dentro disso, de correr atrás, e isso vai acontecendo, cada um tem, tem seu caminho, né, cada um acaba, acaba encontrando aí, possibilidades, né, às vezes, essas possibilidades são geográficas, né, até, são alheias à sua vontade, né, e, e, tem de tudo, tem de tudo, eu acho que, quando, uma das coisas legais da Quant, antes de estudar com pessoas que também são da área, é de perceber que, tem que ter esse, conhecimento, conhecer a área, conhecer as pessoas, fazer o famoso networking e tal, mas, é, também aceitar, que, algo inusitado pode acontecer, sim, faz parte da escola, inclusive, né, sim, tem uma coisa que a gente sempre fala, é isso, você tem que estar, acho que isso é legal, o planejamento é importante, e ele é imprescindível, você tem que ter alguma ideia, mas, esse lance é legal, existe em algum momento, que talvez você decida, que você, não quer aquele planejamento, você quer outro, e está tudo bem, pode acontecer, por conta de, algo externo, alguma coisa, te leve para outros caminhos, o próprio Marcelo, comenta muito, Marcelo, para quem não sabe, ele, ele, foi, ele é o primeiro brasileiro, a publicar no mercado americano, né, foi o primeiro a pegar um título, e ele comenta que, por mais que ele sempre amasse, não era aquilo que ele tinha planejado no começo, porque não era uma possibilidade, a possibilidade foi se apresentando, à medida que a carreira foi em frente, ele, ele queria trabalhar com quadrinhos, ele queria trabalhar com desenho, tanto que ele trabalhou muito tempo na Abril, mas foi dentro da Abril que ele conseguiu ter a possibilidade de fazer a ponte, e ir para áreas internacionais, até aquele dado momento, era se trabalhado apenas com a ideia de fazer as coisas dentro do Brasil, dentro das possibilidades nacionais, você ainda pensar que numa época onde não era todo mundo que aprende inglês, não era tão fácil, não tinha tanto curso, então, aconteceu, ele era quadrinista, era quadrinista, mas o fato de poder pular para outras áreas, veio de uma possibilidade extra, então, isso é legal, existia o planejamento, sim, mas ao mesmo tempo, no momento que apareceu trocas, sejam pequenas, como tipo, trocar regionalmente, como foi a dele, mas às vezes existem grandes, como alguém que entra, querendo fazer quadrinhos, e sai, querendo ser tatuador, e está tudo bem, né, acho que isso é legal mesmo, é um ponto muito importante, o planejamento de carreira, principalmente, dentro da área, pode ser flexível também, né, o importante é tê-lo, né, mas, para onde ele vai te levar? Olha, eu falo isso bastante, para a minha turma de quadrinhos, né, porque, esse é um assunto recorrente, no curso de quadrinhos também, porque, né, quadrinho, assim como o rock, e a música, está sempre moribundo, né, está sempre para morrer, é aquele mercado que você não sabe, está sempre moribundo, e eu até falo, olha, eu acho que não vai morrer, nada indica que vai morrer, está mudando, né, como sempre mudou, nunca se mantém em títulos por mais de 10 anos, assim, tá, pois é, são avalanches nos quadrinhos, assim, tecnológicas, econômicas, de todos os fatores, e a conclusão que eu vejo é a mesma, a mesma que a gente estava falando aqui agora, eu, por exemplo, eu, muito novo, caiu para mim, assim, eu não me imagino, sem fazer história em quadrinhos, sim, pode acabar, para mim, eu não me imagino, não me imagino, eu não me imagino, eu não me imagino, mas, eu não me imagino, 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 Obrigado.